Tudo bem, família? Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formulation 1, let's go! Família, o negócio é o seguinte, vocês lembram que no vídeo anterior a gente tava de Red Bull? É porque eu não tinha descoberto ainda como fazer o meu próprio carro na campanha, mano. E aí eu descobri e fiz. Então eu apresento pra vocês a nova equipe de Fórmula 1, família! Primeiro de tudo, deixa eu explicar o porquê dessas cores, ó. Cor do macacão, é tudo assim, ó. Esse vermelho meio puxado pro rosa e esse azul claro. Justamente as cores que eu uso aqui, mano, no meu setup desde sempre. Olha que foda! E aquele é o logo, é tipo um T de ponta cabeça, de... Então a gente fez aquela corrida no bar, hein? Foi a primeira. E agora estamos indo pra segunda ali, ó. Grande Prêmio do Vietnã. Nossa, esse modo carreira, mano, é meio difícil, tá ligado? Tem que aprender. Olha o tanto de coisa que tem que aprender, ó. Instalações do carro, P&D. Pra mim era a marca de coisa de passar na barba. Aqui, veículo, tá vendo? Motor de combustão, unidade... Mano, muita coisa que eu nunca quis aprender. E isso daqui é legal, ó. Nosso patrocinador. Eu quis esse patrocinador. É a marca Chongnag! E é importante a gente ter patrocinador, porque ele dá dinheiro pra gente. E ele dando dinheiro pra gente, a gente vai melhorando o nosso carro. Mas Red Bull, não te abandono, mano. Pelo menos eu tomo. Não tô no seu carro, mas pelo menos, ó. Nem tomei. Mas eu gosto. Vamos jogar um treino livre daqui. O nome já diz. Só pra você treinar, só. Não tá valendo nada. Ia, ai, ai. Chovendo um pouco. Aliás, nublado. Então quer dizer que provavelmente na corrida vai chover. Vamos sair um pouco. Olha o barulhinho do meu motor, ó. Olha, parece uma moto. Tá, mas tá um barulhinho gostoso. Deixa eu colocar em terceira pessoa pra vocês verem como é que tá o carro. Olha, bem bonitinho, mano. Coloquei bastante elemento preto, porque eu achei que ficou estiloso, tá ligado? Ó, vamos pegando a pista, então. Vou jogar um pouquinho em terceira pessoa, só pra gente pegar a pista. Porque Vietnã, mano, não é uma... Ô, caralho, mudei. Vietnã não é uma pista que eu jogo. Ok, então temos um balão aqui. A gente faz... Eita aí, ó. Tá vendo? Já comecei errando já, mano. Ó no mapinha ali. Nossa, que reta gigante, mano. Vamos ver, quero chegar a 340 por hora. Será que meu carro chega? DRS ligado. Vamos ver. Quarentinha, 340. Ele não chega. O motorzinho tá fraco ainda, ó. Beleza. É, não sei se eu vou lembrar na hora da corrida ou da classificação. Mas tá. Acho que já tá bom de treino. Deixa eu ver. Tá tudo certo, Goku careca. Finalmente deu pra escolher esse nome, mano. Bom, eu não sei ver nada disso, então é só ir pra classificação. Vambora, família. Lembrando, pra você que esqueceu. A classificação é o seguinte. Ele vai definir qual que vai ser o grid de largada na corrida no dia seguinte. Então quem faz o melhor tempo, larga em primeiro. Quem faz o segundo, o melhor tempo, larga em segundo. Terceiro, terceiro. E por aí vai. Ó ele aí, ó. Ah, o amigo que eu contratei. Eu tive direito a escolher um companheiro de equipe na Famille. E aí eu chamei só o filho do homem. Só o filho do Mikael Schumacher. O Mik Schumacher. Vambora, Mik? Não, não. Vamos ver. Vai chover, será? Uh, tá abrindo tempo. Graças a Deus. Vambora. Concentração total agora, família. Essa pista eu não conheço muito bem. Se eu não falar muito, é justamente porque eu tô concentrado. Aí, ó. Já errei já, mano. Já errei! Ah, eu deveria ter corrido um pouquinho mais pra pegar a pista. Calma, calma. Não, não. Sem choro. Sem choro. Qual que é a minha posição? Vigê... Vigê... Nossa senhora. Vigésimo segundo. Ok, ok. A gente recupera na pista, mano. Eu acho. Mas calmou, calmou. A gente vai evoluir o carro conforme a gente for ganhando. Tá de boa. Caralho, isso que é foda, né, mano? Se você entrar com uma equipezinha... Não tem verba, né, mano? Pra comprar motor. Ó, o carro samba. Ó, já subiu um pouco. Não tô mais em vigésimo segundo. Uhul! Bora. 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 Deu certo? Vigésimo. Tá. Ganhei duas posições. Estamos começando agora. Tem que pensar nisso, tá? A gente tá começando agora. Vai ter uma evolução, se Deus quiser. Não, não. Ixi, ó. O Mick Schumacher, que é meu amigo de equipe, ó. Ficou melhor que eu. E na teoria, eu que sou o piloto principal, né? Não poderia. Não poderia. Fala os... Ó. Não, não é azar. É o motor, mano. Por que você acha que não vai dar... Não, eu vou... Mano, eu vou ser o cara mais filho da puta do jogo. Pronto. Vou dar só as piores respostas. É isso. Não que essa seja a pior, mas foi a pior. Então não fez sentido o que eu falei. Já coletamos os dados necessários. Não precisamos correr riscos. Ninguém pegou dado nenhum, mano. Caralho, ela ficou meio tímida, né? Ela, tipo... Ótimo! Bom, eu já... Eu vou indo pra lá, tá? Que que é isso, Globo Esporte? Olha eu lá, ó. Ixi, meu companheiro de equipe é mais famoso que eu. Ó, minha cara de triste, tipo... Puta, não deu hoje, família. Ok. Mano, agora você me animou muito mostrando essa sua frustração. O meu chefe. Bom, aqui o Jeff já falou que a condição da pista é seca. Perfeito. Só vambora. Com a graça de Deus. Já rezei hoje de manhã. Tomei um café rezando. E é isso, família. Deixa eu até colocar o meu boné, mano. Pro cabelo não ficar na cara. Ó, nubladinho. Pelo menos não vai ter sol batendo na cara. Como é que vocês estão? Tá tudo certo, né, mano? Vocês estão confiando em mim? Não, não. É, não fica com tanta expectativa. Bora. Ó, se eu não falar muito com vocês agora é porque eu tô concentrado. Deixa eu só fazer aqui a largada e já falo já. Pera aí. Ai, demorei. Mas vambora. Vambora que eu já vou comer o Mickey aqui. Ó, 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 ó. Ah, para, mano. Ele entra na minha frente. Opa, 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 avimaria. Opa, avimaria. Não rela. Não rela em mim, tá? Causei colisão. Eles que bateram em mim. Segura, mano. Não pode relar em absolutamente nada, né? Eu falei para vocês. Porque se relar... Ah, vai tomar no cu, mano. Ué, eu fiquei levemente amarelinho. Os caras estão relando. Os caras estão relando. Os caras querem me enrabar aqui, mano. Calmou, calmou. Sem relar. Sem relar nada. Nossa, solta gente no carro, mano. Na pista. Falei errado. Bom, de vigésimo. Pegamos o quê? Décimo quarto. Certo, perfeito. Deixa eu tirar a gasolina para dar uma economizada. Quem está na minha frente? Ocon, Renault? O motor da Renault é melhor que o meu, né? Claro. Oh, oh, oh. Não, nossa. Não, nossa. Os caras deixam. Décimo segundo. Perfeito. Eu já estou satisfeito. Mas faltam ainda três voltas. Me parece que essa asa levemente amarela prejudica sim. Ou o meu carro que realmente não tem uma boa aerodinâmica. Pode ser, né? Nossa, aqui eles aproveitam para me pegar, né? Vou aumentar um pouquinho da gasolina. Isso é perigoso porque vai gastando muito, mano. Olha ele. Mesmo assim, ó. Mesmo assim, os caras têm mais motor. Calma aí. Vou tirar o RS. Vou tirar a gasolina. Pode passar, pode passar. Pode passar. Só não bate. 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 Ele vai bater. Ele vai bater. Ele vai bater. Não é nada. Estamos bem. Estamos segurando bem, mano. Não pode deixar o Kivit entrar. Porque se ele entrar, já abre para todo mundo. Ok. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar no carro da frente. Eu vou chamar o Jeff para me ajudar. Espera aí. Oh, meu Deus. Ele vai passar fechadinho. Não vai. Nossa, fiz pessimamente mal essa. Mano, ele está falando inglês. Jeff, você está falando inglês, mano? Ai, passou. Passou. Kivit. 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 Ah, pode passar. É seu, vai. Não tem como ficar sustentando isso por muito tempo. Agora a Renault não deixei. A Renault não deixei, velho. É só o Kivit. Falta duas voltinhas ainda. E o ombro já começa a doer de tensão, né, mano? Eu fico tenso. É, ele vai embora também, ó. Ele vai embora. Puta que pariu. Beleza. O Gasly vai também. Ah, Gasly, fica tranquilo, mano. É todo seu. Todo seu. Vai lá, vai lá, vai lá. A não ser que... Ai, não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Eu fiz merda. Eu causei uma colisão com o Gasly, tem certeza. Mas agora quem se ferra muito sou eu. Porque olha a minha asa, ó. Ó, ó. Ó, quer ver vermelhinho ali, ó. Olha esse laranja. Esse laranja, vocês vão ver que curva pra esquerda vai ficar cada vez mais impossível. Ó. Ai, pra direita também. Meu Deus. Agora vai todo mundo passar. É questão de tempo. Mas eu não vou parar no box, mano. Que eu acho que, como falta duas voltinhas só, se eu parar no box vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser pior. Tá, vamos nessa, mano. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Começando hoje. Mas eu tô com o seguinte pensamento. Não sei se vocês estão assim também. Larguem, vigésimo. Se eu terminar depois disso, já é um puta avanço pra equipe. Mas não sei se vai dar. Mas aí eu pego aqui, ó. Ele vai ter que frear. Ele sabe que eu sou louco. Eu já cheguei louco já na Fórmula 1. Eu nem passei no psicotécnico. Eu só vou embora. Eu entre vaso. Ai, 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 ai. Menino, seu jeitinho. Ai, tava não rica a gasolina. Eu não tinha visto. Vai acabar. Vou ter que botar no econômico e os caras vão tudo entrar. Calma aí. Liga o RS ali embaixo pra dar um pouquinho mais de velocidade. Mas não tá tendo como, meu pai amado. Vai passar todo mundo agora? Vai nada. Porque aqui, ó. Olha o louco da Fórmula 1. Eu sou louco. Os caras me conhecem como louco da F1. É isso, mano. Vamos embora. Família, fala pra mim nos comentários. O que vocês preferem? O som do jogo mesmo, original? Ou tipo um somzinho de Top Gear? Comenta. Eu vou deixar aqui agora só o som do carro. Pra vocês ouvirem. Vê se vocês gostam, ó. Pronto, chega. Ou continuou, não sei. O meu editor vai pensar e eu também vou... Família, última volta. O que eu preciso fazer é só segurar esses caras, mano. É só não deixar eles passar. Se possível, eu vou jogar o carro na frente deles. Perigoso até ser expulso, mas eu não vou deixar, não vou deixar. Vou terminar em 15º. Como que tá o Mick Schumacher? Não vai ultrapassar, não, mano. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Vai não, vai não, vai não. Tá louco? Aqui, ó. Aqui, ó. É meu. É isso, Família. Vambora. Bateu a traseirinha, eu acho. Deve ter quebrando um pouquinho da asa também. Não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Porra, Giovinazzi. Os caras vão embora aqui, ó. Os caras vão embora aqui, ó. Ou não. Vai nada. Ó o louco da F1. É o louco, é o louco, é o louco. Ai. Mas tudo bem, décimo sexto. Calma aí, DualShock. Ó. É o louco da F1, joga o carro. Perdi tudo. Punição de dois segundos. É o louco, mano. Quem manda? Dá um carro na mão dele, olha o que ele faz, ó. Estragou a corrida. Ó, 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 ó. Tomei punição de dois segundos, provavelmente. Eu não consigo mais ficar nem em décimo oitavo, sei lá. Porque tá todo mundo perto aí, ó. Essa foi minha segunda corrida do campeonato de Fórmula 1, Família. É, foi o que deu, mano. Vigésimo primeiro. Não, é que é vigésimo. Posso me justificar? Acontece. Não é sempre que a gente vai conseguir. Mickey décimo sétimo. Tá. Espero que não tenha ninguém pra... Ela tava falando de você que eu não queria. Ah, eu só quero ir pro hotel, velho, chorar. Nossa, parecia que eu estava com imã pra gente burra hoje. Ok. Então tá bom, Família. É isso, hoje ficamos por aqui. Não foi o resultado que a gente esperava. Nem eu, nem a Família, que é a nossa equipe. Mas é isso, espero que vocês confiem em mim. Na próxima eu vou tentar dar uma melhorada no carro. E vou vir com mais gás pra gente. Um abraço. E até a próxima. Eu nem sei mais o que eu te... Tchau.